Música O teste do pezinho é um exame que pode ser feito de graça em recém-nascidos e que previne doenças genéticas. Muitas dessas doenças, se forem tratadas a tempo, podem evitar sérios danos à saúde do bebê. Em oito anos, o Sistema Único de Saúde realizou mais de 19 milhões desses exames. Veja na reportagem da redação da NBR. Música Um furinho necessário. A triagem neonatal, mais conhecida como teste do pezinho, é gratuita e está disponível na rede de atenção básica de todo o país. Música O exame é feito em recém-nascidos, de preferência do terceiro ao quinto dia de vida. Música Yasmin é a segunda filha de Fabiana, que sabe bem a importância do teste. Música É muito importante que dá para descobrir várias doenças que o bebê tem, por isso que é muito importante fazer. Música Do calcanhar do bebê, são retiradas cinco gotinhas de sangue. A amostra é capaz de detectar dezenas de alterações genéticas e doenças graves. E o tratamento precoce pode evitar sequelas irreversíveis. Música Esse é a vantagem do teste do pezinho, é detectar doenças assintomáticas, inicialmente assintomáticas, né, e diagnosticá-las. Música Aos 10 anos de idade, o passatempo preferido de Caio é jogar bola. Queria também jogar tênis ou basquete. E também é meu esporte favorito, também, futebol. Música Ele nasceu sem a glândula tireoide, responsável por produzir hormônios que regulam o metabolismo. E sem o tratamento adequado, desde bebê, poderia ter sérios danos mentais. Mas graças ao diagnóstico precoce do hipotiroidismo congênito, descoberto pelo teste do pezinho, ele hoje pode levar uma vida normal. Música Nasceu dia 30 de outubro de 2003 e foi diagnosticado dia 25 de dezembro. Então, assim, foi, eu costumo dizer que foi aos 45 do segundo tempo. Porque se eu tivesse demorado mais um pouquinho, talvez ele teria hoje alguma sequela, né. Música Ainda hoje, há pouco conhecimento a respeito da importância do teste do pezinho, entendeu? Que não pode, de jeito nenhum, deixar de fazer. Ou se o laboratório pedir uma repetição, tem que fazer imediatamente. Porque, às vezes, alguma doença que tem que ser tratada imediatamente, como é o caso do hipotiroidismo. Eu acho que, quando saiu do hospital, vai imediatamente ao laboratório e faça o teste do pezinho. É muito importante. Música 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 Música